Vão te perguntar como venceu Estava tão fraco e não morreu Foi a mão de Deus, foi a mão de Deus Você vai olhar como cresceu Estava tão fraco e não morreu Foi a mão de Deus, foi a mão de Deus Foi a mão de Deus Sua fragilidade nunca foi maior Do que a minha força, você não está só Sua matéria-prima foi feita do pó Mas existe tanta força do céu em você Ajunto os pecados